Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Aposentado terá de volta o que o INSS cobrou a mais. Nas páginas 4 do dia, botiquinha especial da polícia. Na sessão do dia D, ousadia na tela. Camila Pitanga, Lu. Estas outras notícias de cabo de um dia você não sabia, junto com algumas notícias do site Info Chico. E com alguma notícia no site protejateusfilhos.org. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias do Cine Saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metro Científica na Metropolitana AM 1090 KHz do CELDAI, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Ovo e a salsicha. Colocar um ovo e uma salsicha dentro do forno. O ovo diz. Nossa, como está quente aqui dentro. Imediatamente a salsicha corre para o vilu do forno e grita. Socorro! Tem um ovo que fala! As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Valor a ser restituído ainda será calculado. Aposentado terá de volta o que INSS cobrou a mais. Previdência pode pagar peculia segurado que segue trabalhando. Justiça vai decidir até sexta, se a União deve atrasar a quem se aposentou entre 88 e 91. Detalhes na página 25 de um dia. Túlio entra na defesa do Rio. Jogador adeia a campanha contra a covardia do roubo dos recursos do petróleo e abraça a carta aberta a Dilma. Detalhes nas páginas 28 e 29. Nas páginas 58 e 59, na coluna de Léo Dias, na sessão de AD, casamento de Felipe Dilon. Convidados vão ter de pagar conta. Na página 42, na sessão Ataque, Ronaldo diz que já fugiu da concentração da sessão com Romário. Botiquim Especial da Polícia Prisão para PMs, o BEP, até então sigla de Batalhão Especial Prisional, recebeu encomenda de 2.600 latões de cerveja apreendidos no pátio em Fica. Motorista do carro que levou a carga disse que iria entregar a interna. Tenente que autorizou a entrada está preso. Na página 36 da sessão Saúde, Tribunal de Contas, UPAs tiveram gastos excessivos com serviços e materiais. Na página 30, na coluna do Servidor, Servidor do Estado terá a linha especial de financiamento para fazer viagens. Aliás, fala em UPA e tal. Clínica da Família, eu te convido para a inauguração da Clínica da Família amanhã, a partir das sete e meia da manhã. Inauguração da Clínica da Família na Avenida Brajipina, do lado do Colégio Meia Lima. Para quem está indo a penha, é antes do parque aí barroso. É isso aí. Ah, no caderno de AD, ousadia na tela. Camila Pitanga, nua. Atriz, vive prostituta, viciada em drogas e filme cheio de cenas apimentadas. Detalhes nas páginas 48 e 49, na sessão de AD. Aparecem novas vítimas de abuso sexual por sacerdotes na Inglaterra. Inglaterra. Duas vítimas de sacerdotes católicos pedófilos os dão um sim à polícia. Tudo começou na Irlanda, seguindo pela Alemanha e Bélgica, e agora este vírus maligno está descobrindo também na Inglaterra. Pedofilia sacerdotal católica. De acordo com a publicação de 26 notícias, a polícia britânica abriu uma investigação depois que dois ex-alunos do Colégio Católico de Londres denunciaram que foram vítimas de abusos sexuais durante sua instância na organização católica. As autoridades britânicas confirmaram que os atos de pedofilia clerical católica foram denunciados independentemente. As vítimas, agora de 40 anos de idade, foram violadas por sacerdotes quando estudavam no San Benedict's School em Ilham, no oeste da área metropolitana de Londres. Um foi violado por um padre que agora tem 80 anos de idade e a outra por dois sacerdotes de 71 e 68 anos. Estas denúncias confirmam o papel que os meios de comunicação estão tendo de mostrar a pedofilia sistemática dos sacerdotes católicos e a destruição da igreja de Almeida, já que as vítimas decidiram contar a verdade depois de um artigo sobre o tema no que consignava a condenação contra o padre David Pierce, que foi diretor do mencionado colégio. Pierce cumpre uma condenação de 5 anos por ter violado 8 estudantes menores de idade entre 1972 e 2008. Menos de um ano de cadeia por cada vítima comprovada? Justiça ridícula, mas pelo menos é algo para começar a encarcerar estes religiosos delinquentes. E agora as notícias do site O Fuxico. Maurício Matar deixa a novela Aquele Beijo. O ator tem sentido forte dos dois no joelho. Maurício Matar deixou o elenco de Aquele Beijo na Globo. O ator que gravou suas primeiras cenas na quarta-feira, dia 19, como advogado Raul, se desligou da novela por sentir fortes dois no joelho, em decorrência dos acidentes de carro que sofreu no início do mês. A informação foi confirmada pela assessoria de impressora Globo. A emissora ainda está avaliando o que fazer com as cenas gravadas por Maurício, e no momento ainda não sabe quem vai substituir o ator na trama de amiga Falavela. No dia 7 de outubro, Maurício Matar sofreu um acidente de carro na barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava a caminho pro Jack para gravar Aquele Beijo. Na ocasião, o artista machucou apenas o joelho e o superfígado. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, Fofua. Bebê de Nathalie Portman tem os olhos do pai. O pequeno Aleph, de 4 meses, é filho do coreógrafo francês Benjamin Miepied. Nathalie Portman saiu para caminhar com seu filho Aleph, de 4 meses, e com uma amiga pelas ruas de Los Angeles. O lindo bebê tem os olhos azuis de seu pai, o ator, bailarino e goiose. São os filhos Benjamin Miepied, que a atriz conheceu durante as filmagens de Cis e Negro, filme que lendeu um Oscar. Portman escondeu o rosto de Aleph com uma manta quando percebeu a presença de fotógrafos. Mas as perninhas dos pés dos lorruxos do bebê continuaram a mostra. O último trabalho da atriz no cinema foi no filme Thor, onde interpretou uma cientista que se torna o pá romântico do super-herói. Nathalie não tem nenhum contrato assinado no momento, apesar de ter que ir em agosto, quem se sente pronta para voltar ao trabalho. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal Abramorinha, edição 1766, de hoje. Terça-feira, 25 de outubro de 2011. Fica por aqui o super-herói para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se lhe foi aqui. Melhor dia da tua vida, graçada, graçada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, ala pai. Fui. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.